Oi pessoal, aqui é o Xavier, da Xavier Máquinas. Hoje eu quero falar pra você da fatiadeira 14 milímetros. Mas por que 14 milímetros, Xavier? É que a gente, a padrão, a padrão de todas as fábricas é 12 milímetros. E a fatia aqui, no estado de Santa Catarina, não gosta porque ela é muito fininha, padrão, que é 12 milímetros. Daí nós resolvemos começar a trabalhar com a fatiadeira 14 milímetros da Forno Máquina, do meu amigo Ney, lá de Chaxim. É uma excelente fatiadeira, ela dá quase um dedo de grossura, ela dá um dedo mindinho aqui de grossura. Tá vendo? Ela é 14 milímetros, a monofásica. Ela vem com o NR12, tá? Ela vem com o NR12 aqui, ó. Ela vem com chave geral, com o NR12 essa fatiadeira. A fatia é monofásica, mas se tu quiser trifásica também a gente consegue. E é 14 milímetros, então nós temos o trabalho com a 12 milímetros e também com a 14. Nosso caro chefe hoje tá sendo a 14 milímetros. Ela tem aqui a trava de segurança também, essa grave pra segurança, né? Com o sensor de liga e desliga quando tu ergue a grave. Ela desliga tudo automático, tá? É uma excelente fatiadeira. E a não dizer ainda que isso aqui é um ferro, não é lata, é ferro, tá? É uma excelente fatiadeira. Você quer uma fatia mais grossa do teu pão, que indica a 14 milímetros. Quer abrir teu próprio negócio? Venha para a Xavier Máquina. Estamos aqui de braços abertos pra te receber. Nós estamos em Blumenau, Santa Catarina. O nosso site é www.chaviercomerciodemáquinas.com.br Nosso telefone fixo e WhatsApp da loja é 4733783989. Venha para a Xavier Máquina, estamos aqui pra te receber em nome de Jesus.